Seu Epifânio Ferreira Viana, o seu Pifa, começou as atividades como vaqueiro aos 8 anos de idade. Aos 10 anos, ele, ao lado do pai e da mãe, vieram embora do Ceará, fugindo da seca. Nós iremos contar essa história pra você a partir de agora. Ele é uma das pessoas mais velhas da cidade e ainda mostra a vigor pertinho dos 100 anos. A casa é pequena para acomodar tanta gente, mas é aqui que vive um dos filhos mais famosos de São Pedro do Piauí. São 16 filhos, 51 netos, 72 bisnetos e 12 tataranetos. O filho mais novo dele tem apenas 10 anos. Nós estamos aqui na casa do vaqueiro mais velho do Brasil. Aqui você vai conhecer a família dele, como vivem e toda essa história. Você pode observar que nessa casa simples, em cima da geladeira, personalizado, um cavalo, o chapéu de vaqueiro. Aqui netos, bisnetos, o seu Epifânio. Você pode observar que os troféus em cima da mesa, o troféu aí de vaqueiro mais velho do Brasil. A neta dele, a Ana, ela teve aqui a satisfação e o prazer de morar com ele aqui nessa casa por algum tempo. Ana, no dia a dia, como é que era ele? Ele gostava de dançar ou era aquele avô briguento, marrento? Não, meu avô é uma pessoa alegre. Nós irmãs, ele acordava 5 horas da manhã, eu ia fazer o café e ele ficava contando as histórias. Aí ele dizia assim, menina, tu pensa o que? Que eu ainda vou casar. Eu tenho uma coisa que ele diz, que nada tem, que nada vale. O que você conseguir, você segura. Porque você só tem valor o que você tem. Isso aí é uma coisa que eu vou, os conselhos, as conversas que eu tive com ele, aqui o tempo que eu tive com ele, eu vou... Vai ficar como lição de vida, né? Vai ficar como lição de vida. Tá certo, vamos mostrar aqui o seu Epifânio Cândido. Olha, vou ficar aqui baixinho porque ele está sentado aqui. Aqui, olha, o troféu, os troféus, Cândido, você pode observar que estão aqui do lado. O senhor Epifânio, o senhor hoje teria coragem de subir no cavalo novamente, andar em cima do cavalo? Ando, ando no cavalo. Não ando em moto, mas no cavalo eu ando. Mas o senhor tem uma moto também, né? Tem, tem uma moto também. Já andou nela? Eu? Sim. De garupa. Só de garupa? É, só de garupa, só de ré. O senhor tem coragem de subir nela ali comigo daqui a pouco? Eu posso subir, mas não para andar. Não para andar? Não, para andar. Mas no cavalo o senhor sobe? Eu assumo, faço toda a corrida, você mandar eu fazer, eu faço. Tem coragem de correr atrás do boi ainda? Tem? Ave Maria, eu tenho um menino, um rapaz, ele está aí. Meu amigo, nós andamos no copo, nós temos que pedir todo mundo cheio de ele, pegar gado, nós pegar gado aqui. Eu não descobero o arreio, não limpo, não garanto não, mas na catiga de gato de capa-borda é comigo mesmo. Estou vendo que o senhor é bom de comida. Agora eu vou fazer um desafio ao senhor. Bora. Vamos subir no cavalo e vamos dar uma passeada por aí. Vamos, o cavalo. Vou mostrar para o senhor que eu sou melhor em cima do cavalo como vaqueiro do que o senhor. Não sei, eu já sabe experimentar. O senhor vai ser o segundo melhor do Brasil, porque eu vou ser o primeiro. O senhor vai ser o primeiro? Vem, se me surrar, se não me surrar, eu me surro. O senhor acha que o senhor ainda é o melhor? Eu não sei, parece que a minha condição depende da coragem da disposição. Se o voo estiver brigando, para nós ir lá pegar, para tocar a cara dele com faca, nós vamos. O senhor pode até ganhar de mim no cavalo, mas na moto eu ganho do senhor. Ah, tá certo. Aí você ganha mesmo, eu não sei. Vamos lá então. Eu não sei. Vamos vestir o gibão então. Pois vai, sente aí, senhor. Com habilidade, ele vestiu o gibão. Eu também tive que vestir o meu. E para subir no cavalo, precisei de uma ajuda. E lá fomos nós. Sr. Pifani, tem quanto tempo que o senhor andou de cavalo? Eu ando todo dia. Todo dia? Todo dia. É o maior prazer que o senhor tem? E a alegria e a boa satisfação que eu tenho no meu coração. E quando eu lá boto com gado, acaba toda a paixão, não? É? Você sabe fazer o verso aí? Sei. Passa outro verso para mim aí, bonito aqui. O pessoal gosta. O Pioí é a terra do roqueiro. Quando bota o gibão nas costas, o vidro de mata a bicheira. A vida de gado é bom. Sr. Pifani, é verdade que o senhor andou de avião? Andei no avião, o piloto era uma mulher. Andei no São Paulo todinho. Andei naquele carro de limousine. Andou de limousine? Andei, andei em coragem. O senhor foi, na verdade, que o senhor estava vestido na roupa de couro? Na roupa de couro. Tanto no avião, no São Paulo, como eu fui para o mar. O senhor conheceu o mar também? É? Conheceu o mar também? Oi, sim. Andei lá com o pé no chão, bebi a água salgada demais. Salgada água, né? Salgada. Diga uma coisa, o senhor dançou forró lá? Dançei. Dançou sozinho ou dançou agarrado? Ah, dançei com cinco donas. Cinco mulheres? Cinco mulheres. O senhor não pensa em casar ainda, senhor? Eu vou lá me casar, porque eu não estou doido, eu vivo ali, vou para onde eu quero casar. Eu não pensei, eu nunca fiz uma chique de café, nunca fiz um de comer. Aquela neta morou mais uns três anos. Mas tem a outra, porque eu não apresentei, tem a outra. Minha neta minha, quem toma de conta da casa. E o senhor quando subiu no avião, ficou com medo não? Oi? Quando subiu no avião, não ficou com medo não? Ih, nada, rapaz, tinha medo não. Não tem medo nada, né? Não, não tem medo não. Oi, o homem para ser vaqueiro, é encorado, porque eu nasci no Ceará, eu aprendi com o meu avô, andava com chapéu de couro, como dá hoje uso, e vendo ele trocar o gado, eu sou apaixonado, é por bicho gado, é bicho de valor, serve para todo mundo, para todo mundo, quando mata boi dá para todo mundo. E se assou o vaqueiro, porque é de encorado. O senhor Pifani, me responda uma pergunta, por que o pessoal usa a roupa de couro, a calça, o gibão? É porque corre até de gado no mato, você não pode correr no espinho, se raro. Então é para evitar espinho, pau, né? Aí eu sei encorado, eu sei abaixo, eu passo por cima do espinho, tudo aqui, arrego o pé, e arrego aqui, e pronto, e vai embora. Mas aí você fica nessa posição para evitar que bata um pau em você, que você possa cair, né? É, mas a gente cai, a gente cai mesmo. Já caiu muito de cavalo? Caiu, mas maria, caí, mas me levantava. Mesmo com quase 100 anos, ele corre em cima do cavalo, como se ainda fosse jovem. Seu maior prazer é fazer isso, ato que faz parte de sua vida e que passou de geração em geração. O meu pai era vaqueiro e campeava com ele, e eu aprendi as coisas que eu sei. É, em memória, mexer a gado, cavalo, essas coisas, com animal. Foi aí, comecei com o meu pai, foi... Meu pai foi ficando parando de campear, ele quebrou umas partes do corpo que não dava certo mais para trabalhar, e eu fiquei trabalhando, mas eu pifando e continuando o trabalho. E é um homem exemplar, é um homem que sabe mexer com gado. O passeio de moto não aconteceu. Foi apenas uma brincadeira, mas seu epifônio nos deixa uma lição, que a idade não é impedimento para buscar aquilo que nos faz bem. E é um homem que sabe mexer com gado.